Bom dia, povo de Deus, nesta terça-feira, lembrando dos enfermos. Toda terça-feira rezamos por aqueles que mais precisam, as nossas enfermidades e as enfermidades daqueles que se recomendam as nossas orações. Então vamos juntos rezar, não importa onde você esteja, nessa oração da manhã, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, no início deste dia, venho pedir a graça da cura das feridas do corpo e da alma. Amado Senhor, são tantos os fatos, acontecimentos que me causam sofrimento, dor, desânimo. Mas peço, Senhor, com confiança, com fé, livrai de todos esses males e dai, Senhor, a cura interior. Senhor Deus, que deixaste como intercessor da cura das feridas do corpo e da alma, São Roque, que experimentou no próprio corpo, as feridas, o sofrimento. Livrai-me, Senhor, de toda espécie de contágio. E as feridas do corpo, as feridas abertas, cicatrizai, curai. Livrai a enfermidade que agora apresento em oração. Ó Deus, peço também pelas feridas interiores, as feridas, Senhor, nos afetos e desafetos. Senhor, no início deste dia, por intercessão de São Roque, rezo pelos doentes nos hospitais, aliviai as dores e os sofrimentos. São Roque, livrai-nos das feridas do corpo e da alma. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um bom dia a todos. Até amanhã.